Quer aprender a programar e entrar no mercado com mais vagas disponíveis, mas com poucos profissionais? E melhor ainda, poder trabalhar de casa e ganhar em dólar? Confere o link na descrição. E como é que foi essa tua primeira eleição aí de deputado já, de deputado estadual? Como é que foi que aconteceu a eleição até o dia que tu viu que tu tava eleito? Pra mim foi uma surpresa, assim, porque eu tinha sido candidato a vereador, tinha tido 9 mil votos, precisava ter tido 12 pra me eleger como vereador, faltaram tipo 3 mil votos. Isso pelo PT? É, aí eu fiquei arrasado, né? É, eu lembro de tu com o bagulho do PT. Sim, eu fui muitos anos do PT, aí eu fiquei arrasado, falei, pô, eu sou um derrotado, não é possível, como é que eu fui perder? Porra, derrotado por 9 mil votos? Exatamente, aí depois eu entendi. Aí um amigo meu falou, cara, deixa eu te explicar um negócio. 9 mil pessoas saíram um dia de manhã de casa com o teu número anotado. Pô, ir lá dizer que, pô, confio em você, cara. 9 mil pessoas, quase um maracanãzinho cheio, cabe 15 mil, não é? Cara, 9 mil pessoas é muita gente, cara. Aí eu falei, pô, é verdade. Eu não tive pouco voto, eu tive muito voto. Não tive o que eu precisava, mas, pô, foi muito bom. Aí eu falei, vou aprender a fazer campanha, porque eu tinha errado muito. Na primeira campanha a gente erra muito. Você sabe quais são os erros? Ah, cara, você vai em atividade que não faz sentido. Por exemplo, assim, você quando vai ser candidato, você tem que definir um foco. Seja um foco regional, seja um foco de bandeiras que você vai defender, né? E ir buscar esse eleitor, né? Assim, o Igor estava contando aqui que me viu panfletado, né? Mas eu não imagino que uma pessoa, só por ter ganho um panfleto meu na rua, que ela vai votar por aquilo. Ela vai votar se, de repente, aquilo que eu estiver falando para ela fizer sentido no panfleto, se ela ler o panfleto, se ela tiver ouvido falar de mim de outro lugar. Então tem uma série de fatores, né? Não é para puxar teu saco, não. Longe disso, porque política é um bagulho que eu fico sempre... Então, não é para puxar teu saco. Mas, porra, eu lembro de você... Você não estava só panfletando. Tu estava também conversando com os caras. Tinha uns caras que assim, perto de você, e perguntando as paradas, e tu conversando, e eu passando, gente para caralho no metrô, e tu entregando panfleto e falando ao mesmo tempo. E eu, caralho, esse cara é brabo. Girando os pratinhos, falando, conversando e panfletando. Não, mas eu acho que isso é assim... Você, quando encontra o eleitor que está afim de conversar, acho que você tem que ouvir o que o cara tem a dizer, e dizer por que você está defendendo aquilo, tirar alguma dúvida, enfim. Mas saber buscar esse eleitor, assim, eu acho que isso é um grande segredo. Então, minha bandeira era a educação, por exemplo. Era uma das minhas bandeiras. Então, eu falo assim, na primeira campanha, você acha que você vai pegar todo mundo. Você não pega todo mundo, assim, porque as pessoas têm preocupações diferentes, estão buscando coisas diferentes, né? Então, você tem que definir bem aonde você vai focar. Se você não foca... É um pouco assim, vocês fazem isso aqui também na comunicação. Vocês sabem para quem vocês querem falar, né? Vocês têm um público que você fala assim, cara, o programa é da gente? É isso aqui, não é aquilo ali. Vocês não tentam ser um pouco de flow, um pouco de programa, de imprensa, um pouco de não sei o que. Vocês falam para um público enorme no país, mas vocês sabem o que vocês querem fazer. É a nossa identidade, né? A identidade, assim, o candidato, acho que ele tem que ter isso também, não tentar pegar qualquer tipo de... Não, eu vou assim, ó, eu quero ser um deputado que vai defender a educação, né? E aí tem a ver com a minha história, porque eu sou professor. O que me motivou aí para a política foi a educação. Eu vou procurar mostrar uma plataforma que seja coerente, que faça sentido, que a pessoa lê e faça... Ah, legal, dá para ele fazer isso, né? E não assim, vou triplicar no número de escolas no estado do Rio de Janeiro, vou botar ensino em tempo integral. Só eu já vi ali, ah, mais um. Então fazer uma coisa coerente, assim, e sobretudo estar presente, assim, as pessoas conseguirem te acessar. Na primeira campanha você não sabe muito bem como fazer isso, assim, né? E, assim, se você tem um foco regional, focar naquilo. Não era o meu caso, minha candidatura é uma candidatura mais que a gente chama de voto de opinião, que é em torno de bandeiras, é uma candidatura mais temática do que localizada geograficamente. Ó, vota em mim porque eu sou do bairro. Isso. Esse candidato que é do bairro, que tem também, e faz parte, não tem nada de errado nisso, esse cara tem que ficar no bairro. Se chamarem ele para uma reunião, dez bairros para lá, com cem pessoas, e tiver uma no bairro dele, no bairro que ele quer representar, com dez, ele tem que ir para a reunião de dez. Normalmente ele vai para de cem. Porque lá, mais gente. Mais gente. Mas lá não... Não converte. Não soma, não converte para ele. O que converte, ele está no bairro dele, se é isso que ele quer ser. Então, acho que essa clareza, a gente vai pegando, fazendo campanha, né? Assim, aprendendo a falar com as pessoas. O tipo de material que você faz para entregar para as pessoas. Hoje, cada vez menos panfleto impresso, né? Acho que está mais digital o negócio. Mas antes era assim, um panfleto enorme. Você acha que todo mundo vai querer ler tudo que você escreve. Você escreve um negócio e não. Ninguém lê aquele negócio. Então, uma coisa mais simples, né? Então, é um aprendizado também. Fazer campanha é uma coisa bacana. Eu gosto de campanha. Você tem que gostar de gente, né? É. Eu gosto de gente. Quantas pessoas você conversa numa campanha assim, você sabe? Cara, milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Tem gente que conta, né? Tem uma história folclórica de um cara que foi candidato e depois, quando abriram as horárias, ele estava crente que ia ser eleito, ele saiu cento e poucos votos. Ele falou, traíras! Ah, já ouviu essa história aí. Mais de mil mãos que eu apertei lá. Todo mundo, tô contigo, tô contigo, cadê? Bom, teve na última eleição, não sei se vocês viram, rolou pela internet também, cara, uns vídeos aí de candidatos assim, indignados com o pessoal que não tinha votado, né? Saiu muito no Twitter, cara. Eu ouvi falar isso daí, os caras putassas. Cara, mas muito bravos. Caraca, todo mundo falou que eu voto. Mas o eleitor, cara, não é que o eleitor tá mentindo também, não. O eleitor, ele encontra um candidato e fala, pô, eu vou votar nesse cara. Depois ele encontra o outro e prefere o outro. Não é obrigado a ficar com aquele cara. Ele fala, pô, eu ia votar naquele, mas esse aqui eu tô vendo que tem mais a ver comigo, o cara não vai votar, né? Ou às vezes tinha um churrasco no domingo. Infelizmente tem isso. Isso é ruim. Por que que é ruim isso, cara? Isso é importante o eleitor entender. O cara que paga um churrasco pro eleitor, além de ser crime eleitoral, né, que é compra de voto, chama captação do sufragio, é compra de voto o nome. Isso daí, o eleitor tem que pensar assim, o cara que me dá alguma coisa na campanha, uma coisa assim, sem tijolas, um churrasco, esse cara, ele vai sentir que ele não tem que me dar mais nada. É verdade? Esse cara vai pensar assim, eu já dei pra aquele cara. Eu já paguei, meu amigo. E aí o cara vai passar quatro anos te maltratando. Porque ele vai pensar, não, o que eu tinha que fazer eu já fiz. É ruim, é um péssimo negócio pro eleitor, entendeu? Só mostra meio que o cenário que a gente tá, né? Tá meio desacreditada a política. Mas tem gente que come churrasco e depois não vota, o que é certo, né? É, é. Eu faria isso. Maicon mandou mais uma. Socialista sempre fala isso. Se o cara que tem jatinho não paga IPVA, e quem tem um gol paga, qual a solução? Ferrar o rio com imposto também. O socialista só fica feliz quando todos estão lascados, pagando imposto igualmente, e acabar com o IPVA nunca é nem sugerido. Não, eu não quero que pague igualmente, não. Eu quero que o rico pague mais. Ele tá sendo até generoso comigo. Eu não quero que pague. Eu quero que o rico pague mais. Agora, eu queria perguntar pro Maicon o seguinte, Maicon, o jatinho do cara, não tem que ter alguém controlando o voo pra dizer se o cara pode pousar ou não? E quem é que paga? O imposto vai pra isso, cara. O cara da Infraero, ele ganha o salário dele, ele paga pelas taxas que a gente paga no aeroporto pra pagar, senão o avião bate. Tem que ter alguém dizendo, pousa, não pousa, vai pela rota tal, 30 graus sul, não sei quantos graus norte, vira pra cá, vira pra lá. Isso custa dinheiro. A pista do aeroporto, custa dinheiro dizer assim, privatiza o aeroporto. Pode privatizar. Agora, o controle aéreo, você não pode privatizar. É uma questão de segurança. Privatizar a loja do aeroporto, quem que vai alugar a loja pra empresa hábil, você não me interessa, eu também acho que o Estado não tem que cuidar disso. Agora, o controle aéreo tem que cuidar. Não é isso? Então, isso custa dinheiro. Alguém tem que organizar isso. Não existe sociedade desenvolvida sem Estado. Assim, a gente não tem nada que tenha sido feito de grandioso, no Ocidente, no Oriente, no mundo, que não tenha envolvido uma organização do poder. O que é o Estado? É uma organização do poder. Alguém diz assim, o que pode, o que não pode, você faz lei. Ah, não, mas deixa as pessoas livremente fazerem o que quiserem. Não pode, amigo. A pessoa não pode olhar pra sua mesa, você tá comendo alguma coisa. Gostei daquela comida dele ali, eu vou lá e pego e como a comida. Aí o sujeito levanta, tem que me dar um safanão, aí vem outro que vem uma arma, dá um tiro na cara. Isso é o caos. Não dá, você tem que ter regra. E quem é que faz a regra? É a humanidade, ela se organiza pra fazer regra. É assim que nasce o Estado. Agora, é claro que ele pode ser usado pra oprimir, pra impor, pra limitar. É um uso ruim. Mas pode ser feito pra libertar, pra proteger, pra garantir. É um uso bom. É, eu acho que esse negócio do Afeganistão nos mostrou, pelo menos pra mim, que o Estado é meio que inevitável. Porque o que aconteceu lá? O Estado existia, do nada o Estado foi, deixou de existir de um dia pra noite. E o que aconteceu? O vácuo de poder instantaneamente foi preenchido por uma outra organização. Então, querendo ou não, sempre vai ter uma organização controlando uma região e tal. A questão é qual, né? A questão é qual. Então, já que já tem uma, vamos melhorar essa, né? Exato. E corrigir as coisas, porque tem distorção mesmo. E tem vezes que o Estado acaba funcionando pra ele mesmo. Tá errado. Tá errado. Então tem que apontar e se corrigir o erro, né? Agora a gente vê outros países, cara. Pô, a gente chora, assim. Você vê as coisas que outros países fazem, cara, pelos seus povos. É isso que a gente tem que imitar, entendeu? É copiar bons exemplos. Por isso que eu gosto, por exemplo, de mandatos mais longos sem reeleição. Eu tô totalmente de acordo com você. Eu defendo. Seis aninhos ali? Cinco. Eu acho que cinco já resolvia. Sem reeleição. Mas aí seria ruim pra você, por exemplo. Hoje você... Quando ele fala sem reeleição, é sem reeleição pra qualquer cargo ou só pro executivo? Cara, pro executivo. Eu também acho. Assim, não existe... Não me lembro de país que tenha vedação à reeleição para o legislativo. Por quê? Qual é o problema desse... Porque você diz assim, pô, mas e por que tem limitação pro presidente ou pro governador ou pro prefeito e não pro deputado ou pro... Porque o presidente, o governador ou o prefeito, ele tem uma máquina imensa na mão dele. Ele tem milhares de pessoas que trabalham pra ele, milhares de cargos onde ele coloca a gente sem concurso público e, portanto, se você bobear, o cara não sai nunca mais. Então, todos os países que têm reeleição têm limite de reeleição. Nos Estados Unidos é uma reeleição, aqui é uma reeleição, né? Agora, pro legislativo, não. Eu acho que é positivo você ter uma limitação pra reeleição numa casa, mas que poderia ter três mandatos, quatro mandatos numa casa legislativa, até poderia ter, mas no executivo eu acho que é ruim o instituto da reeleição. Porque o cara ganhou a eleição, o cara já começa assim, minha reeleição. E ele tem a máquina pública pra fazer a reeleição dele ser mais bem-sucedida. Não tem como dar certo. E aí é qualquer governo. Independente da tendência do governo. Eu acho ruim. Porque o Palácio vira um comitê eleitoral, entendeu? No dia seguinte do cara tomar posse. Qualquer governo assim. É ruim. Eu também defendo isso. Cinco anos sem reeleição. Tem capilaridade na câmera pra passar o fim da reeleição? Eu acho que tem, sabia? Que tem chance de acabar a reeleição uma hora dessa. Por quê? Porque também a reeleição, ela diminui a rotatividade no executivo. Sim. E como no legislativo também tem muita gente que um dia quer ser prefeito, governador, ou até presidente. Pra eles, opa, eu acho que pode ser uma coisa boa. Minha chance vai chegar mais rápido aí. Agora, os cientistas políticos, assim, são contra essa nossa ideia. Ah, é? Ah, é? É, porque eles dizem assim, que se tem uma coisa que funciona é a reeleição, porque o fato do cara já desde o primeiro dia estar querendo a reeleição, obriga ele a estar mais ligado ao povo do que se ele não estivesse, digamos assim. mais preocupado com a imagem dele. Pelo contrário, eu acho que pautas mais impopulares, talvez, mas que são de grande importância, não é nem impopulares, mas é que não dá voto, por exemplo. Pautas difíceis. É. A reforma tributária em si. Às vezes nem difíceis. Às vezes, por exemplo, educação, um plano pra educação. Sim. Ou saneamento básico. Os caras não invejam nessa merda porque não dá voto, vai. É porque não aparece, então não dá tempo de voltar como voto. Então o cara não faz. É. Então, assim, eu vou fazer um plano muito pico aqui na educação que vai dar resultado daqui a 10 anos. 10 anos já, porra, já passou. Ou faz, tipo, reeleição só... Tipo, você tem que ficar 10 anos num... Afastado. É. 10, 20 anos. Sei lá. Fica um tempo sem... Não, eu acho que o lance da reeleição... Porque ele tem o incentivo aí de fazer um bom mandato pra galera lembrar durante 10 anos, sei lá. Não, eu penso... É que assim, quando a gente tá falando de não pode reeleição, é não pode seguida. Ele pode trocar, né? Sim. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, não pode nem trocar. Não? Não. Lá, o cara só pode uma reeleição. Então, por exemplo, o Trump. Aham. Se ele for candidato novamente, como ele não foi reeleito, ele pode ser candidato. Mas se ele for eleito, ele não pode ser reeleito depois. Ah, então... Porque o cara só pode dois mandatos. O Obama não pode ser nunca mais candidato. Porque ele foi eleito e reeleito, acabou. Nunca mais ele pode ser presidente dos Estados Unidos. Nunca mais. Parece bom. Eu acho ótimo. É uma limitação, né? Pô, tu teve a oportunidade da vida de ser presidente de um país. Você não precisa ter duas oportunidades dessas. Uma tá bom. Ou melhor, você teve duas, né? Você não pode ter três. É, é, é. Exato. Pois é. É, mas assim, o lance da... Um cara que eu vi falando disso... E o que é engraçado, porque, mais uma vez, eu vi o Aécio falando contra o lanço da reeleição. Eu fiquei, caralho. É, cara, eu realmente acho que a reeleição não foi uma coisa que... Eu fui contra quando foi aprovada. E se fosse botar pra votação hoje, eu votaria contra. Contra a continuidade da reeleição. Eu votaria pelo fim da reeleição. É. Porque eu acho que oxigena o poder. O cara sai e vai fazer outra coisa, entendeu? E pronto, não pode reeleger. Ah, mas e como é que eu vou continuar o que eu continuei, o que eu comecei? Cara, você indica um candidato, você diz, ó, quem gostou do que eu fiz e quer que continue, vota nesse cara aqui. Não parece absurdo. Ó, outra. E se você é realmente um político mesmo, de um bom político, você não tá ali só por você. Você tem todo o seu partido. Você tem um projeto, exato. Toda uma construção. Você tem um partido, você tem uma visão de mundo, né? Sim. Eu concordo totalmente com isso. Acho que é um instituto ruim esse negócio da reeleição. É. Mas, tipo, essas coisas todas... Não, e o Congresso também. Como sabe que o presidente, tudo que ele quer ser reeleito, o Congresso também joga com isso. E o cara que tá governando, o cara fica o tempo inteiro se equilibrando ali, porque também precisa do Congresso. Porque se o Congresso inviabilizar, ele não se reelege. Então, eu não acho uma boa, sinceramente. O Congresso diz aqui. O Estado é uma instituição cujos pilares são o roubo, a coerção, a mentira e o populismo. Nada bom pode vir de algo com essa estrutura. É, nossa audiência é um cap aí. O Estado não é feito pra ajudar os pobres. É feito pra ajudar os membros do próprio Estado. Afinal, como se ajuda os pobres cobrando imposto? Ele ainda continua. Peraí que tem outro aqui. Se você ganha 2 mil reais e o Estado rouba 800 com imposto, não importa qual milagre que os políticos digam o que farão com o seu dinheiro. Você agora está 800 reais mais pobre e dependente de bolsas e auxílios do Estado que serão dados ao povo pra angariar vós pra próxima eleição. Eu diria que o Maicon tá descrevendo mais ou menos o que se tornou. A situação atual é essa. Eu acho que assim, ele tá mostrando as distorções que podem vir do Estado. O Estado é uma ferramenta. Uma ferramenta, ela não é em se boa ou ruim. Depende do uso que você faz dela. Ou já pega outra água ali que o maluco... Eu bebo muita água porque eu falo muito... O que que acontece? Assim, vamos pensar uma faca. Uma faca é boa ou ruim? Eu posso matar, mas eu posso só cortar meu queijo. Exatamente. Então isso é uma ferramenta. Então o Estado é uma ferramenta. O uso que se faz dela é que diz se ela tá sendo bem usada ou mal usada, mas ela não é boa nem má em si. E eu acho que é uma grande invenção. Por quê? Alguém talvez dissesse assim, não, as pessoas deveriam livremente se organizar, auto-organização. Eu entendo esse raciocínio, mas aí eu penso, pergunto assim, como é que você constrói uma linha de transmissão de energia do norte pro sul do país com auto-organização? Como é que você recolhe dinheiro pra pagar uma escola pública pra quem não ganha nada? Tá, você tá pensando na pessoa que ganha dois mil e ela paga oitocentos? Vamos pensar na pessoa que não ganha nada. E ela não tem nada e ela é ferida. Aí não tem hospital público, ela vai pra onde? Acho que a grande crítica acaba sendo o retorno mesmo. Esse é que é o problema. Aí o cara diz assim, eu ganho dois mil e pago oitocentos. É muito ou é pouco, depende. Eu preciso pagar a escola particular? Aí começa. Você tem uma boa escola, você paga oitocentos. Você ganha dois mil. Você só ficou com mil e duzentos. Vamos imaginar que esse cara que ficou só com mil e duzentos tivesse uma boa escola pros filhos, segurança nas ruas, uma boa estrada ou um bom transporte. Eu tô mais do que feliz de pagar, pô. Entendeu mesmo? Você paga? Não, não, eu vou pagar é mil. E eu não tô, e assim, eu não gosto de pagar imposto. Eu acho que é foda, mas eu concordaria em pagar. O problema é assim, eu quero medir isso, eu quero saber o custo-benefício. É. O que eu tô pagando tá valendo a pena? É. Porque pode valer a pena, tanto é que tem países que o cara paga cinquenta por cento. É verdade. Esse negócio de vinte e sete e meio que é o máximo no Brasil, é o máximo aqui, o que que é errado nos vinte e sete e meio? Primeiro, é vinte e sete, pra quem ganha mais de seis mil reais é considerado rico no Brasil, porque paga a mesma alíquota do cara que ganha cem mil, tá errado. o cara que ganha cem mil, não poderia pagar vinte e sete e meio. É muito pra ele. E o cara que ganha cem mil não pode pagar só vinte e sete e meio. Ele devia pagar quarenta por cento pra ficar com sessenta mil, pra ficar com setenta mil, pagar trinta por cento. Esse cara poderia pagar mais. Então esse é o primeiro problema. Agora, o segundo problema é se o cara paga vinte e sete e meio e tem o que de volta? O cara fala, não, pô. É. Ah, eu não quero pagar, pô. Uma vez me contaram uma conversa, uma pessoa me contou conversando com um alemão no avião, uma pessoa na classe executiva, começaram a falar de tributação, o cara falou, quanto eu pago, quanto você paga, quanto eu pago, quanto eu pago. Ele falou, não, é uma missuna aqui no Brasil, vinte e sete e meio por cento do que eu ganho. Aí o cara falou assim, ah é, não, e você já, sei lá, o cara disse quarenta. Ele falou, mas você não acha um roubo de te cobrar quarenta? Ele falou, não. Eu acho que eu tenho de volta o que eu estou pagando. E de fato, na Alemanha o cara tem. Aí que está o negócio. E depois eu quero dizer assim, não, e tem mais uma coisa, eu fico orgulhoso de pagar, de contribuir para o meu país com quarenta por cento do que eu ganho. É outra mentalidade. É claro que aqui o cara não pode dizer isso, porque o cara fala, pô, eu vou orgulhoso, eu dou isso e não tenho nada de volta. É, até burrão. Mas é essa parte que a gente tem que mudar. É tipo ser mulher de malandro. É, entendeu? Mas assim, o que a gente tem que mudar é o retorno, não é a existência da coisa. Mas eu entendo a reclamação do Fernando. Eu acho que a solução não é não ter. É mudar o uso que você faz. Esse é o Michael, rapá. Esse eu lembro aí que eu fiquei aqui, não posso esquecer o nome desse. Ah, esse foi o Michael. Tá certo, desculpa. Até porque se o Estado só deixar de existir, ia acontecer o que aconteceu na Filipe Estão. Viu como a sua memória de professor não foi perdida, viu? Tchau, tchau. Tchau.